O Sergipe É Aqui segue firme, levando mais cidadania para todo o Estado. E em Frei Paulo não foi diferente. A população local compareceu e aproveitou um dia inteiro com serviços gratuitos, emissão de carteira de trabalho, RG e outros documentos, testes rápidos e exames, agendamentos no DETRAN e outras atividades educativas para a família toda. E o Castra Móvel também marcou presença com agendamento prévio de consultas e castração. Eu aproveitei que é de graça, né, e está sendo muito bem tratado, com muito amor, muito carinho. Está sendo ótimo. Fica muito mais fácil. A minha identidade minha já está reconhecida, vou trocar e fica uma beleza. O governo ainda aproveitou a oportunidade para assinar autorização para a pavimentação asfáltica de 10 mil metros quadrados de ruas de Frei Paulo. A gente está em casa e está recebendo um grande trabalho desse aqui. Sergipe É Aqui. É mais cidadania para o nosso povo. Governo de Sergipe. O futuro começa agora.